em sete de outubro, vote Vanderlei Cardoso Júnior, a juventude mostrando atitude quarenta e cinco quinhentos e cinquenta e cinco. Peço a sua confiança e a de sua família para ser seu vereador e trabalhar para que nossa cidade cresça e se desenvolva. Quero construir com o seu apoio um município melhor e ainda mais forte. E com a parceria do nosso governador Beto Richa, gostaria de firmar compromisso com você amigo, para melhorias na saúde, na educação e na agricultura, além de buscar geração de novos empregos e casas populares. Para vereador, Vanderlei Cardoso Júnior, quarenta e cinco quinhentos e cinquenta e cinco. E para prefeito, professor Natal, quinze. Conto com você. São Pedro do Iguaçu quer um jovem na Câmara de Vereadores. Vanderlei Cardoso Júnior, quarenta e cinco quinhentos e cinquenta e cinco. Para prefeito, vote quinze, professor Natal. Peço a sua confiança e a de sua família para ser seu vereador e trabalhar para que nossa cidade cresça e se desenvolva. Quero construir com o seu apoio um município melhor e ainda mais forte. E com a parceria do nosso governador Beto Richa, gostaria de firmar compromisso com você amigo, para melhorias na saúde, na educação e na agricultura, além de buscar geração de novos empregos e casas populares. Para vereador, Vanderlei Cardoso Júnior, quarenta e cinco quinhentos e cinquenta e cinco. E para prefeito, professor Natal, quinze. Conto com você. O que é bom, o que é bom? É nosso é quinze com amor no coração. O quinze é bom, o quinze é bom. Para a juventude ter transporte e educação, disse o quinze é bom, o quinze é bom. É nosso quinze com amor no coração. O quinze é bom, o quinze é bom. Amém.